Olá queridos irmãos, queridas irmãs, estamos hoje fazendo aqui o nosso primeiro podcast e o nosso trabalho vai ser todo em cima do livro de autoria de Américo Sucena, intitulado Falando com os Espíritos. Nesse trabalho estaremos falando sobre a recepção, o atendimento e o encaminhamento dos desencarnados. Aquele trabalho que é feito nas casas espíritas em cada local, em cada casa, em cada instituição, tem até um nome diferente. Uns dizem sessão de desobsessão, outra sessão de apoio espiritual, sessão de conforto espiritual e cada uma dá o seu nome, mas a essência do trabalho é a mesma. Não é o nome que vai influenciar no trabalho que o Américo apresenta para a gente. É um trabalho muito bonito, do qual eu fiquei muito impressionado com a delicadeza de que ele traz as informações para a gente e confesso a vocês também que fiquei até bastante surpreso, porque desconhecia de fato muito das coisas que ele aqui relata no seu livro. Como eu falei, eu vou fazer um resumo do prefácio e da introdução do livro. Vamos lá. Começa ele dizendo para a gente o seguinte, são notórios os benefícios do diálogo no atendimento aos espíritos em dificuldades, recepcionada nas reuniões mediúnicas espíritas das nossas instituições. Como no entanto, recepcionar e encaminhar com eficiência? Pergunta ele. Quais os métodos recomendados para a eficiência de uma reunião mediúnica de socorro ao desencarnado? Sem dúvida alguma, continua ele nos dizendo, que são aqueles recomendados pela doutrina espírita, nos quais o amor ao semelhante é a diretriz que nos deve nortear. A literatura espírita apresenta um rico material colhido das experiências de diálogo com os espíritos traduzidos em homens romances e em outros livros, onde poderemos citar até Manuel Filomeno de Mirando. Mas na prática propriamente dito, como fica isso? Como entender espíritos que não conseguem se expressar ou fixados em momentos de trauma no instante da desencarnação? Como entender o desespero, a cegueira, a violência, o silêncio e a ironia? E como agir? Com acidentados, suicidas, dirigentes trevosos ou pseudos mentores? E mesmo até com os polimistas, obsessores, perseguidores, etc. E que nos tentam tomar tempo da nossa reunião. Isso são os desafios dos esclarecedores. Aqui eu faço uma pausazinha na leitura do texto do Américo e esclareço para vocês o seguinte. Aqui nós vamos estar tratando o médium que faz o trabalho lá na sala mediúnica como esclarecedor. Esse é o termo que nós iremos usar. É o termo que o Américo usa nos livros dele. Porque nos parece ser o termo mais correto para se denominar a pessoa que está atuando ali na sala mediúnica. Que é esclarecedor, porque ele vai esclarecer aquele que veio aqui pedir socorro. Não é isto? Que não haja dúvida, deixa eu melhorar um pouco o que eu quis dizer aí. Até porque tem em outros lugares, em outras casas, nós já passamos por isso, já vimos em outras casas. Tem pessoas que usam o termo ainda doutrinador. Tem pessoas que usam o termo também de dialogador. Mas vamos dar uma examinada melhor nisso aí. O que quer dizer doutrinador? Doutrinador é aquele que catequiza, é aquele que faz pregação. De acordo, eu estou falando para vocês, de acordo com o nosso dicionário, não é isso? Dialogador é aquele que dialoga, que conversa, que fala alternadamente. E esclarecedor? Esclarecedor é aquele que a própria palavra diz, é o que esclarece, é aquele que torna claro, que torna inteligível e torna compreensível. Então, fica melhor usar este termo, porque de fato o que vamos fazer lá na sala, junto aos nossos irmãos que nos pedem socorro, é deixar claro para eles o que eles querem saber, é que eles entendam aquilo que vamos explicar para eles, e que de fato eles possam compreender e tomar o seu caminho daí para frente. Então, por isso, nós estaremos usando o termo esclarecedor. Eu fiz isso porque, agora na gravação, porque quando apresentei o trabalho já em alguns lugares, algumas pessoas questionou, perguntou, por que eu estava usando esse termo esclarecedor. Então, agora aqui no áudio já estou explicando detalhadamente melhor aí para vocês. E prossegue aqui, já mais para frente um pouco, o nosso amigo. E ao mesmo tempo, como administrar as condutas inadequadas dos médios integrantes dessa reunião? E por outro lado, quais são as condutas mais adequadas para os dirigentes e participantes desta reunião? Isso ele vai explicar aí pela frente, né? E diz ele aqui, o leitor tem em mãos, aquele que possuiu o livro, todavia uma obra que faltava na literatura espírita, fruto de uma experiência pessoal do autor. Porque ele pesquisou muito antes de escrever essa obra, né? E não foi por pouco tempo, não. Não foi por alguns dias, não. Foi por muitos anos. Até dizer, como ele mesmo fala aqui no livro dele, né? Que foi por longas décadas, né? Que ele fez esse trabalho. E nos traz ele aqui com o maior carinho. Aqui na sua introdução, ele fala assim. Nos fins da década de 1960, ele começou o atendimento aos espíritos desencarnados e sentiu ele muita dificuldade para esclarecê-los. Daí, ele teve a proposta de montar esta obra. E no final do ano de 1999, o livro Falando com os Espíritos já estava concluído. E nós teremos aí o prazer de trazer agora, a partir de agora, né? Nós vamos por partes para que haja uma compreensão melhor de todos vocês. Vão ser vários podcasts que eu vou estar postando. Não muito longo também, para não ficar cansativo. E se possível, nós estamos fazendo, dependendo, porque por causa até das nossas outras atividades, né? Nós estaremos tentando, no máximo, colocar aí um podcast desse por semana. Ou no máximo, até dois por semana. Ainda não temos o número exato, mas estaremos colocando isso aí. E aqui no finalzinho do trabalho, desse primeiro, dessa primeira trabalho que nós estamos apresentando, né? Que agora eu já estou na introdução. Ele nos diz aqui também, né? Não recomendo o uso do termo doutrinador. Preferindo o termo usado, esclarecedor. Cita ele aqui também, que foi um termo que foi usado até por André Luiz, lá na sua obra, Desobsessão. Esclarecer quanto às dúvidas e posturas, né? E ele traz outras recomendações no livro, conforme nós vamos ter o prazer de ver no primeiro capítulo, que estará no próximo podcast. Ok? Queridos irmãos, nós vamos encerrando por aqui hoje, para não ficar uma coisa assim, muito exaustiva também, né? Cansativa para vocês. Estaremos fazendo como nas próprias filmagens também. Em torno de 12 minutos, por aí, ou mais um pouquinho, dependendo do assunto. Nós estaremos fazendo isso, ok? E fica aqui também, mais uma vez, o nosso pedido. Vão lá na nossa página, façam lá a sua inscrição, para poder estar recebendo mensalmente os avisos das nossas postagens, tanto das filmagens quanto do podcast, mas façam isso pelo nosso e-mail. O nosso e-mail é estudandocardecrj.com É através deste e-mail que estaremos vendo as suas sugestões, estaremos ouvindo as suas críticas, estaremos repassando para vocês respostas de perguntas que vierem a ser feitas para a gente, ok? Mas vai ser por lá, pelo e-mail, nada, não responderemos, volto a afirmar, não responderemos nada lá nos comentários do YouTube, ok? Então, meus queridos irmãos, até o nosso próximo encontro. Deus no seu coração e lembre-se, espiritismo sem estudo é espiritismo sem qualidade. Meu nome é Jorge Dutra e este é o Projeto Estudando Kardec. Obrigado, até o próximo encontro. Obrigado, até o próximo encontro.